Olá pessoal, amigos do xadrez, hoje tenho uma partida sensacional para mostrar para vocês Tigran Petrosian, o Tigran de Aço contra o Simagin Continuando a nossa série do xadrez soviético O Simagin é um dos jogadores mais violentos do xadrez soviético Um jogador com muitas combinações táticas Quem gosta de fazer combinações e olhar o nome dos jogadores Já viu o nome dele muitas vezes Depois de cavalo f3, cavalo f6, c4, c6, cavalo c3, d6, d4, g6, e4, bispo g7 Entramos numa defesa moderna É similar no índio do rei, mas nós temos esse peão de d6 aqui De c6 quer dizer Bispo e2, roque e roque, bispo g4, bispo e3, cavalo de b7, cavalo d2, bem típico do Petrosiana Posicional, bispo toma e2, dama toma e2, e5 E mais uma vez o Petrosiana manda um lance posicional aqui, d5 Ele fica com o bispo bom, que é o bispo livre Com os peões contrários à cor dele E o preto fica com o bispo ruim Pequeno detalhe tático aí C5, é o lance bom, né, limita o bispo E travando o centro E a ala da dama As pretas podem fazer uma cultura f5 Típica nesse tipo de estrutura Como na índia do rei Aliás, essa aí já inverteu com a índia do rei Com atraso para as pretas Tur de ab1 Preparando b4 Cavalo é o 8 F3, normal, põe ao centro F5 B4 Típico, essa é a ideia das brancas neste posição C toma b4 Torre toma b4 B6 A ideia dessa imagem é bloquear essa casa A4 O lance correto O branco tem que abrir ao ladrão Bispo F6 Rei H1 Que eu trouxe sempre bem profilático Bispo G5 Bispo G1 Cavalo C7 Torre de Db1 Cavalo A6 Cavalo B3 Cavalo de Dc5 Cavalo toma c5 B toma c5 É um lance Um pouco estranho Já que ele pode tirar o cavalo aqui do canto Mas a ideia dessa imagem É bloquear o centro totalmente E poder lançar um ataque na aula do rei O petrociano já vem como brilhante Em seguida já é toma f5 Aqui no caso por exemplo de torre b7 direto Ele ia jogar um torre b8 Ou dama c8 Expulsar essa torre g E não ia ter nada Mas o petrociano conhecia muito bem Esse tipo de posição Ele jogou E toma f5 G toma f5 Vai ficar as casas fortes aqui E agora um lance estratégico Show de bola G4 Ele quer ganhar a casa E4 Com o cavalo Cavalo fica muito forte aqui Conhecia todos os tiradores do petrociano F toma G4 Cavalo E4 Sensacional Gambitou aqui posicionalmente Porque se ele jogar G e toma f3 agora Torre toma f3 Ele vai sofrer o ataque na aula do rei mesmo É só uma linha elucidativa aqui Torre toma torre Dama toma Bispo h6 Torre b7 E vem muito ataque em cima da goela dele Vai ser difícil parar Então ele tentou Bispo f4 Torre b7 E agora era melhor Jogar torre b8 mesmo Mas o petrociano Se não agir de preto Jogou o cavalo c7 Começando um plano bem errado Para recolocar o cavalo Mas muito lento F toma g4 Cavalo é 8 G5 Dama c8 Torre a7 Dama h3 Como eu disse Era um jogador bem violento Começa aí Complicações na ala do rei Torre f3 Dama g4 Aqui o petrociano deixou Passar uma vitória tática Era a força do tal Não é tão fácil ver assim O lance que ganha aqui É cavalo f6 check Mas parece que o preto Simplesmente joga cavalo Toma cavalo Pode jogar cavalo Toma cavalo Não quer jogar cavalo f6 Só que depois de cavalo f6 O preto Joga cavalo Toma f6 O preto tem que jogar Torre toma f6 Sacrificando A qualidade Vai jogar um final Muito inferior Contra o petrociano Mas se ele jogar cavalo Toma f6 G toma f6 E agora vem Depois de torre Toma f6 Por exemplo Deixar o espião aqui Vai ser extremamente Perigoso Depois de torre f6 Fiz um lance que o petrociano Provavelmente não viu Quem quiser parar o vídeo aí e ver Torre g3 Sensacional Crava a dama Crava a dama E a dama está no ar Esse é um descoberto e cravado Ao mesmo tempo Ele crava a dama E faz um descoberto em cima Sensacional Já ganhava facilmente Tive o cavalo f6 Lanço forçado O petrociano jogou Dama d3 E levou um truquinho Aqui do Se imagina Bispo toma h2 Não era fácil arrancar Uma vitória Na união soviética Não Bispo toma h2 É fantástico Ele deu o descoberto Agora O petrociano Provavelmente calculou Aqui Torre toma f8 Rei toma f8 E agora Vai trocar a torre Pelo bispo de H2 E o cavalo de a8 Torre toma a8 Torre toma a8 Bispo toma h2 E vamos jogar esse final aí Não estou com pressa Vamos jogar ele bastante Típico do petrociano Preto aqui tinha um lance muito bom Que é dama f5 Caravan no cavalo E defendendo diretamente O peão de d6 Mas eu se imagino Que era da turma dos furiosos Já mandou um torre a7 Aqui Que não é bom Cavalo toma d6 Dama toma g5 Dama f1 Cheque Rei g8 Cavalo e4 O final Fica favorável às brancas Por causa desse peão passado E duas peças pela torre Dama h4 Dama e2 Torre g7 Difícil de calcular aqui Eu estou sempre podido tomar esse peão Mas ainda é bem arriscado O rei dele está muito aberto Ele prefiro valorizar o peão com d6 Dama h6 Dama d1 Ameaçando avançar Dama h4 Já segurando aqui E ameaçando tomar o cavalo Criando ameaças táticas direto Dama e2 Dama h6 Repetindo a posição E aqui o petrociano achou a ideia correta Que é dama f1 Bem mais forte O cavalo pode entrar agora em f6 Protegido pela dama E depois de torre f7 Dama g2 Cheque Rei f8 Cavalo g5 Atacando a torre O preto tem a opção De jogar a torre d7 Dama f3 Cheque Rei g7 Cavalo e4 Com um final extremamente desesperador O peão está muito perigoso Vai ficar caindo E5 Previdamente preparado Por enquanto o biso está cravado Está caindo c5 E esse é difícil Segurança final E muitas ameaças Mas eu se imagino Foi Dama toma d6 Por que o petrociano deixou Cair esse peão Para o vídeo aí Calcula Sensacional o lance do petrociano Dama h8 Cheque Rei g7 E agora o preciso bispo é 5 Cheque Um detalhe dessa famosa combinação É que depois de dama h8 Cheque Não funciona Porque ele não precisa tomar dama Ele joga rei g6 E se o cavalo tomar a torre agora Dama d1 Cheque Tem um perpétuo aí Ou até a posição final Já passa a ser jogável Ele pode dar vários cheques Preparando Para capturar algum peão E nessa hora Ele toma o cavalo Ficam 3 peões Mas também não tem como escapar Desse perpétuo Porque as peças estão muito longe Por isso o petrociano mandou aqui O preciso bispo toma e5 Cheque Dama toma e5 E agora dama h8 Cheque E é forçado tomar Porque a dama Está alinhada com a outra dama Cavalo toma f7 Cheque As pretas abandonaram Depois de rei g7 Cavalo toma dama O final está ganho Mas eu creio que ele abandonou Principalmente porque era o petrociano Ainda tem uma certa esperança Para as pretas salvar O final é completamente ganho Mas Muitos iam Querer ver a técnica Mas eu se imagino Deve ter pensado O petrociano Vai arrematar isso aí E abandonou Uma peça Para um peão Estou falando que o final É meio estranho Porque o rei pode aproximar Aqui Para tentar pressionar Os peões rapidamente Mas Bem jogado aqui O branco deve vencer Sem muitos problemas Muito obrigado Por assistirem Se tiver Continuam gostando Continuam Dá o like Comentar aí Que a gente vai continuar Com a série Xadê soviético Muito obrigado E até o próximo vídeo Pessoal E até o próximo vídeo